A novela dos problemas do transporte coletivo que nunca tem fim. Com chuva, a situação piora. Hoje nós recebemos centenas de mensagens. São usuários que têm que sair de casa, têm que no dia a dia ir voltar do trabalho, ir voltar de uma consulta médica, ir voltar da escola. Desse jeito, na maior lotação, estão reclamando da lotação, estão reclamando da condição dos ônibus e nós resolvemos fazer o seguinte, mandamos a equipe para o terminal, fomos ouvir a reclamação, fomos ouvir você, londrinês. Reportagem. Chegando ou saindo do terminal central, foi difícil ver algum ônibus que não estivesse lotado na manhã desta quarta-feira. Fica difícil, né? Ainda nem vai respirar direito. Muito cheio. Está muito cheio. Tem que ter mais ônibus para todo mundo. O movimento de passageiros, que já é intenso no horário de pico, parecia ainda maior. De acordo com os usuários, toda vez que chove, o aperto no transporte coletivo aumenta. Todo dia é cheio, né? Mas quando chove, piora. Para sair daqui para ir para outro lugar é mais lotado. Daqui para frente? Agora é só torcer para conseguir um lugarzinho no ônibus. Agora, no início da manhã, a chuva até deu uma trégua, mas o tempo segue carrancudo e a previsão para hoje é de mais de 30 milímetros de chuva ao longo do dia. Quem depende do transporte coletivo pode se preparar para mais um dia de superlotação. Para piorar, a porta do ônibus nem abriu completamente. Imagina que vai conseguir algum lugarzinho ali? Ah, é difícil, hein? A maioria é de pé mesmo. Quando chove é sempre assim? Sempre assim. Pior ainda. Na hora de embarcar, é uma disputa acirrada para garantir um lugar. A reclamação geral é de que faltam ônibus para levar tanta gente. Muito lotado, bem assim, igual uma lata de sardinha, entendeu? E a gente paga, a gente merecia um conforto melhor, sabe? Não dá para ficar esperando o próximo porque tem horário. Não dá para, tantos estudantes, não pode ficar que eles entram às 7h30, né, no colégio, e tanta gente tem horário de chegar. Às vezes a pessoa pensa, pega o próximo. Mas o horário de chegar, vai chegar 8h, 9h no serviço, para quem pega às 7h30? A gente, às vezes, tem cartão para bater, tem o horário para chegar no serviço. 18h36 e não para por aí. Quer ver? Só olha o vídeo que a gente recebeu do pessoal rodando hoje para voltar do trabalho. Essa era a ida. A ida foi assim, sabe como é que foi a volta? Eu vou te mostrar o vídeo da volta, olha lá. Essa é a volta, vamos acompanhar. Tem algo? Não dá para pegar direito, você tem que ficar mais alto que o povo. Olha lá, olha. Ela está falando ali, está reclamando das condições. Esse já é o metropolitano. Transporte metropolitano entre Cambé e Biporã. É ônibus, é ônibus no geral aqui. Não tem condição, não tem condição. Cada dia pior. E o pior, esses dias, sabe o que foi, Luciano? Saiu uma pesquisa, não é? Recentemente, feita pelo IPU, dizendo que as pessoas estão utilizando menos o transporte coletivo. Há por que, será? Alguma dúvida do que porque as pessoas estão deixando de usar o transporte coletivo? Você acompanha no Cidade Alerta, você tem alguma dúvida? Se eu pegar o WhatsApp mais uma vez aqui e perguntar, e perguntar, por exemplo, se a pessoa teve dificuldade de andar no busão para mandar a linha, fala, manda a linha para mim aqui, você que está com dificuldade de andar no ônibus. Vai chegar um monte de WhatsApp aqui. O Wesley está comigo para falar desse assunto. Wesley, conta para a gente. Recebemos a reclamação aí do transporte coletivo também, dessa vez na região metropolitana. É o busão andando lotado para cima e para baixo. Exatamente isso, Bebuganza. Não é somente em Londrina, né? Então, esse ônibus que nós recebemos no vídeo é que faz a linha de Ibiporã até Cambé, né? Ou seja, é o ônibus metropolitano, né? Da Tio, que sai de Ibiporã, passa aqui por Londrina, para ali na frente do Terminal Central, e depois também tem linhas que seguem para Cambé. A telespectadora, então, que é moradora de Ibiporã, está revoltada com essa situação e gravou o ônibus lotado. Conseguimos perceber nas imagens, né, Bebuganza, que realmente é um passageiro em cima do outro ali, uma situação bem complicada. Não é somente em Londrina. A passagem do ônibus, inclusive, que teve aumento recentemente, né, Bebuganza? Todo mundo revoltado, reclamando muito. Ficam as imagens, então, no ar, no Cidade Alerta, a reclamação dessa telespectadora, Bebuganza. É assim, por exemplo, se a gente falar de Londrina, a prefeitura passou 42 milhões de reais para as empresas, dizendo que iria manter a condição do transporte, né? Transporte metropolitano teve um aumento absurdo no valor da tarifa. E o passageiro sofrendo cada vez mais para andar de ônibus aqui na nossa cidade. O Renato manda mensagem para mim e fala aí, e ele faz uma constatação interessantíssima. Ele fala assim, ó, o engraçado é o seguinte, né? Para andar de carro, tem limite máximo de ocupação. Todos sentadinhos com cinto de segurança. E por que no ônibus pode andar todo mundo assim, desse jeito? De pé, sem cinto, na mesma velocidade que você anda de carro, por que será? Alguém vai multar o busão rodando assim?